E a primeira vacina brasileira contra a covid-19 pode ficar pronta em outubro deste ano. A fase 1 dos testes em pacientes começou em janeiro. A primeira vacina brasileira contra a covid-19 utiliza a avançada tecnologia de replicom de RNA, que é uma molécula responsável pela síntese de proteínas das células do corpo. O imunizante está em desenvolvimento em Salvador, na Bahia. Os testes para a elaboração da vacina foram aprovados pela Anvisa no ano passado. E a fase 1 da experimentação clínica começou em janeiro deste ano e vai até abril. Esse estudo de fase 1 que tem como objetivo avaliar a segurança dessa vacina, um grupo de indivíduos saudáveis, a gente tem o objetivo de recrutar um total de 90 voluntários, bem como a capacidade dessa vacina de gerar uma reação imunológica no organismo, ou seja, que é a produção de anticorpos. A expectativa é que os ensaios clínicos sejam concluídos para a produção em grande escala em outubro deste ano. Os técnicos já se preparam para a fase 2. Os voluntários que vão participar dos testes serão divididos em três grupos. O primeiro vai receber duas doses da vacina com intervalo de 29 dias. O segundo grupo também vai receber duas doses, mas com intervalo de 57 dias. Já o terceiro grupo de voluntários receberá uma dose única da vacina. Para o desenvolvimento do imunizante, o governo federal está investindo cerca de 350 milhões de reais. E segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a partir dessa tecnologia avançada, será possível desenvolver vacinas para o combate de outras doenças complexas, como zika, chikungunya, dengue e febre amarela. E corrigindo uma informação, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai estar disponível para idosos acima de 80 anos.